Quando eu comecei como um gordinho falso magro, que queria muito mudar, mas não tinha esperança ou ideia alguma de como construir o corpo que eu queria, ter a evolução de outras pessoas me motivou muito a começar. Eu criei a iniciativa e com o tempo fui aprendendo como treinar, como fazer dieta e eu evoluí um pouco até onde eu tô hoje. Agora o meu objetivo é motivar você assistindo a evoluir também, começar a treinar e quem já tá treinando pra motivar a continuar evoluindo. E pelo visto, muitos dos inscritos já tiveram uma evolução muito, muito foda. Boto fé que daqui uns 10, 5 anos vai ter uns atleta aí profissional que antigamente assistiam na NAI. Hoje eu vou tá reagindo a alguma das suas evoluções porque teve muita, muita gente que mandou lá no Insta. Eu tive que escolher alguns e eu vou tá reagindo aqui hoje. Pessoas que começaram diferente, foi de gordinho e emagreceu, foi de magro pra forte. Eu peguei pessoas diferentes e eu vou tá usando algumas dicas pra poder ajudar você também. Já bora pra primeira evolução. Primeira evolução aí, um cara que foi de mais magro pra forte pra caralho. O mano tá estético, o Pedro. Se você se pá e já conhece algum de vocês aí, pega essa evolução. Dá pra ver que antes ele era tipo um físico normal, tá ligado? Eu conheço muita, muita gente que tem exatamente esse físico aqui. Braço fino, tá ligado? Peitoral, pequeno. Um físico normal, tá ligado? E dos 18 pra 19, com um ano e meio de treino, esse aí é o físico dele agora. O maluco tá cheio. Peitoral, ombro, tá estético. Esse aqui é o David Leide do Brasil, tá ligado? O mano tá muito, muito estético. Revolução muito foda. Ele tem 82 quilos atualmente, com 80 de altura. E ele tá só com 19 anos. Pô, mas como que ele foi daquele cara magrinho pra onde ele tá hoje? O básico, tá ligado? Não adianta ficar pensando nos detalhezinhos. É o básico. Dieta, treino, descanso. Com certeza absoluta, ele comeu em um super hábito de calor. O que significa comer mais calorias do que você gasta. Ele já tá se entupindo de comida, treinando que nem doido. E assim ele conseguiu. E olha essa foto que o mano me mostrou. Tô maluco. Não é ele não, tá? Agora bora pra mais uma evolução. Dessa vez um cara bastante diferente. Ele começou como um gordinho. Desde criança ele já tinha aquela pancinha. E com 14 anos ele decidiu começar a evolução. Em 7 meses ele emagreceu 20 quilos e conseguiu ganhar um pouco de massa. Aí mano, muito, muito foda. Só 7 meses. Evolução insana. Como eu já fui gordinho também e eu consegui emagrecer. Eu tenho quase certeza que ele fez algo parecido com o que eu fiz. Que o corpo funciona de uma maneira bem simples. Se você queima mais calorias do que você gasta, o seu corpo vai queimar muita calorias em um dia, tá ligado? Tipo, pra você só viver, ele queima calorias. Aí se você vai lá treinar, você vai lá e ama faz um cardio, isso aumenta ainda mais as suas calorias. E você estiver comendo menos calorias do que você gasta, você vai perder a gordura. Porque seu corpo vai precisar tirar a energia de algum lugar e isso que é a gordura no seu corpo. Então com certeza ele fez algum tipo de dieta, mudou a sua dieta de alguma maneira. Pra emagrecer 20 quilos em somente 7 meses, ele deve ter feito algum tipo de dieta. Aí o que eu não sei foi se ele foi na academia ou não, mas com certeza ele aumentou a quantidade de exercício que ele faz diariamente. Um erro que eu cometi como gordinho foi achar que eu não precisava treinar, tá ligado? Porque meu objetivo era o que? Era emagrecer. Então eu pensava, ah, se eu for pra academia e treinar, isso não vai me ajudar. Mas na verdade é que quando você treina, você aumenta sua massa muscular e sua massa muscular vai te dar, tipo, um metabolismo muito, muito mais acelerado. E também quando você consegue ganhar uma massa e diminuir seu percentual de gordura, você fica com um físico mais estético, tá ligado? O objetivo é ficar estilo dois gregos, tá ligado, pai? Já dá pra ver que o físico dele melhorou muito. Parabéns, pai, continua. Ansa pegada, só 7 meses, você ainda vai evoluir muito. Próxima evolução já é um cara mais novo, que a evolução dele foi insana. Ele foi de 80 quilos em 7 meses. Ele começou, na real, bem parrudo, tá ligado? Tipo, ele já dá pra ver que ele tem uma massa ali, antes de começar, com 80 quilos. E depois, em 7 meses, ele foi pra 67 quilos. Cheipado, definido, com, tipo, 14 anos. E o maluco tá insano já, tá doido. Esse aqui, já tem aquela linha da Mense Physique, tá ligado? Mano, eu acho que esse aqui vai ser futuro atleta, se ele continuar, né? Bora ver como é que fica. Mas, moleque, tá insano. Rafa Monster. O maluco é brabo. O que eu acho que ele fez pra ter essa evolução foda? Primeiro, ele deve ter começado a fazer mais exercício, treinar, fazer algum tipo de dieta, começar a comer mais proteína. Com certeza, ele começou a comer mais proteína. E treinar. E essa aí foi a evolução do cara. O cara tem 14 anos, futuro atleta, já tô falando aí. E é isso aí, vamos lá seguir o cara. Rafa Monster, 08. Próxima evolução aí do mano Luiz Leão. Em 3 anos, o moleque foi a cara normal, tá ligado? Tava no estilo ali, se aventurando pelas áreas da natureza. E aí, em 3 anos, o cara virou um leão, tá ligado? O bagulho tá... O mano já tá gigante, tá com 80 quilos, 1,78 de altura, com 19 anos. Na moral, o que eu acho que ele fez aqui? Treinou pra caralho, comeu pra caralho. E é isso, mano. É o que você precisa fazer pra conseguir evoluir, tá ligado? Se o seu objetivo é ganhar massa, você precisa comer e treinar, pronto. Falou aqui que ele também gosta de fazer uns vídeos no YouTube, que ele também treina, que a academia mudou muito a vida dele, igual a maioria da gente, tá ligado? A academia é realmente muito foda. Então, parabéns pela sua evolução, mano. E continua nessa pegada, pai. Agora aí, mano, o Miguel começou novo também. Bora ver aqui. Ele foi de 12, depois com uns 15 aos 16 anos, na segunda foto. Mas, mano, evolução muito foda. E agora, recentemente, ele só tem 7 meses de treino. Mas aí, com o tempo, ele foi emagrecendo, tá ligado? Porque você vai dando um estirão, vai conseguindo emagrecer. Vai aprendendo a comer melhor, fazer mais atividade. Essa aí foi a evolução dele, mano. Nossa, ele emagreceu muito, 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 muito. Continuou nessa pegada, pai. Se alguém quiser saber aí um pouco da dieta dele, por refeição, ele tá comendo 200 gramas de arroz, 100 gramas de feijão ou carne, 90 gramas de brócolis e 90 gramas de feijão. Fazendo uma hora de cardio aí por dia e mandando tal nos treinos também. Aí, Miguel, parabéns, mano. Continua aí nessa pegada. Você falou que teve cirurgia, depois começou a treinar. Continua aí, mano, que você só vai evoluir. Bora avaliar aí mais um cara que começou como ectomorfo, magrinho, querendo evoluir, ganhar massa. O antes aí com 18 anos, maluco na bike ali. Dá pra ver a finura do braço. Mas dá pra ver que tem potencial também. E naquela época, quando ele começou, ele tava com 57 quilos. E depois, com 21 anos, 1,75 de altura e 80 quilos. Esse aí é o shape dele agora. Ganhou muita, muita massa. Parece outra pessoa, tá ligado? É isso que a academia faz. Você começa a treinar e literalmente muda a estrutura do seu corpo, tá ligado? Tipo, shape, pra quem não sabe, é quando você fala, Ah, pá, tô shapeado. Shape vem de quê? Forma. Tô em forma. A academia literalmente muda a forma da pessoa, tá ligado? Parece uma pessoa diferente. O cara tá da hora, da hora. Parabéns pela sua evolução, pai. Continua assim que você vai continuar evoluindo. Tá motivando a galera aí, pai. Bora aí de última evolução, pra não ficar muito repetitivo esse vídeo. Mas, na moral, obrigado a todo mundo aí que mandou. Teve muita, muita gente. Todas as evoluções foram muito feras. Mas é que essas evoluções são bastante parecidas. Então não dá pra botar todo mundo no vídeo, tá ligado? Eu escolhi alguns aqui. Mas, quem sabe no futuro eu faço mais um vídeo desses. E é isso aí. Bora aí pra última evolução. O cara aí, Richard, é os divertidos. E ele aí começou como o quê? Falso magro, na praia ali, pá. Dá pra ver que era, tipo, que nem eu, tá ligado? Tinha uma tetinha, tinha um barrilzinho ali, pra que queria perder. E aí, depois, com três meses de evolução, ele emagreceu totalmente. Parece um cara diferente já, tá ligado? E já dá pra ver que ele tem uma massa também. Ele já tá mais velho, então já tem uma massa ali. Agora é só continuar treinando. E é isso aí, pai. E o que eu acho que ele fez? Pra em três meses mudar o corpo tão drasticamente assim. Como um caro falso magro aqui também. Você quer abaixar as calorias ao ponto de conseguir emagrecer. Mas não tanto de você perder toda a sua massa e ficar só um palito. Então o que é que você faz? Você come saudável. Você come proteína em toda a refeição. Duas gramas de proteína por quilo corporal no dia. E você vai lá, pai. Comendo, treinando, fazendo dieta. E você precisa de paciência. O resultado não vai vir em duas semanas. Paciência, constância. Pega nos treinos. Tenta evoluir a cada treino. Você vai lá, faz 10kg de cada lado no supino. Próximo treino, tenta 12. Próximo treino, tenta 15. E se você estiver comendo bem, você vai conseguir evoluir, tá ligado? E é isso aí, galera. Parabéns por todas as suas evoluções. Foram muito feras. Se eu tiver mais um vídeo desses, eu vou avisar lá no Insta. Fit.nai. E muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por fazerem parte da minha evolução. E aqui todo mundo vendo a evolução dos outros. Comunidade foda. A gente também tem o Discord. Olimpos. Eu vou deixar o link na descrição aí. Gratuito. Pra bater um papo sobre dieta, treino, qualquer coisa, na verdade. E é isso aí. Tamo junto, família. E falou.